Alô meus amigos, torcedores de todo o Brasil, eu espero essa temporada de 2020 uma temporada muito boa, principalmente para o futebol de São Paulo, porque pela primeira vez na história, na Libertadores de América, nós teremos a presença dos quatro grandes, Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Santos, disputando uma mesma Libertadores. Para a gente vai ser muito importante, para nós da Transamérica, que evidentemente estaremos cobrindo essa competição com muito carinho, além de todos os outros jogos que nós teremos pelos outros campeonatos. O Campeonato Paulista, que já começa agora dia 22, aí depois tem o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana, além da própria Libertadores, será bem movimentada essa temporada e eu espero dos clubes paulistas aqui um grande desempenho. O Santos foi o vice-campeão na temporada passada, pode-se dizer que teve uma ótima campanha, o Flamengo disparou e foi o grande campeão brasileiro. Palmeiras também chegou junto com o Santos na mesma colocação, o Santos foi vice-campeão no saldo de gols, mas o Palmeiras também chegou junto na segunda posição, podemos dizer. E o São Paulo que poderia ter apresentado uma campanha um pouco melhor. Ele conseguiu a classificação direta na Libertadores, mas se esperava muito mais do tricolor. E o Corinthians também, ao lado do São Paulo, deixou um pouco a desejar, afinal, a torcida corintiana não esteve satisfeita com o que o Corinthians fez na temporada passada e espera muito nesse ano de 2020. Enfim, eu acho que vamos ter aí todas essas competições e com a presença dos clubes paulistas, eu acho que a campanha desse ano, de todos eles, tanto do Santos como do São Paulo, do Palmeiras, do Corinthians, serão melhores do que fizeram no ano passado. Então a gente vai ter aí a possibilidade, quem sabe, hein? Quem sabe o privilégio de ver aí uma fase de quartas de final, de semifinal, com todos os clubes paulistas presentes. Pelo menos eu espero assim, e nós teremos aqui a cobertura na Transamérica, quebrando tudo, sempre de peito aberto e o coração cheio de amor para dar, agradecendo a grande audiência do ouvinte Transamérica. Transamérica